A AQUI Show Brasil 2024, um dos maiores eventos da agricultura do país e da América Latina, que está acontecendo em São José do Rio Preto. No encontro, então, estão sendo discutidas oportunidades, desafios e tendências para o setor. Eu converso agora com Elisângela Carneiro, que é administradora e analista da área de transferência de tecnologia da Embrapa Pesca e Agricultura. Muito bem-vinda, Elisângela. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso para essa conversa aqui, viu? Esse evento, então, termina amanhã, né? E a Embrapa está participando. Ela já, vocês já apresentaram aí as tecnologias que eu sei aí para os produtores? Fala para a gente aí esses destaques. Então, o evento começou no dia 21, né? Nós trouxemos já um painel com as oportunidades de investimento na piscultura brasileira. Então, vários profissionais nesse painel apresentaram palestras com a moderação do pesquisador Manoel. Então, uma discussão bastante importante para o nosso cenário de agricultura. Também estamos presentes com um stand onde nós trouxemos 13 tecnologias, né? soluções tecnológicas para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Dentre essas tecnologias, nós podemos citar a plataforma Aqua Plus, que é uma ferramenta que reúne análises genéticas de peixes para seleção de matrizes, alevinos com maior qualidade, então, a partir disso, os produtores de alevinos poderão oferecer lotes mais uniformes de alevinos, uma melhor qualidade do pescado. Temos também o Cibra-A, que é uma tecnologia de rastreabilidade do pescado, não só para o pescado, mas para outras culturas também, uma ferramenta muito importante que vem somar com o mercado do pescado. Temos o teste de sexagem genética de peixes, né? Que é um serviço ofertado pela Embrapa, que classifica os peixes de acordo com o sexo, então, muito importante para a formação de plantéis de pirarucu e tambaqui e várias outras tecnologias muito relevantes para a agricultura nacional. Elisângela, são 13, então, soluções que foram apresentadas para os nossos piscicultores, serviços de sexagem. Vou pegar esse último que você falou, de peixes nativos, que permite essa identificação do sexo do pirarucu e também do tambaqui. Isso ajuda muito, né? Torna o manejo muito mais eficaz, não é? Sim, o manejo muito mais eficaz, porque é possível identificar o sexo do animal em qualquer fase, né? Por exemplo, o pirarucu, a olhos vistos, demora muito para você conseguir diferenciar o sexo do pirarucu. E numa idade menor, significa redução de custos com ração, por exemplo, né? Que é um... Sabemos que hoje a ração equivale ao maior custo de produção de pescado, né? Por volta de 70% a 80% desses custos são com ração. Então, quanto antes você identificar o sexo, formar os casais, né? Menos custo com ração você tem na cadeia produtiva, na produção, né? Então, é muito importante essa tecnologia e permite ao produtor, né? Saber o sexo dos animais recente, né? De forma recente e classificar esses animais formando plantéis com qualidade. A Cuxouita é uma grande oportunidade aí, né? De se conferir todas essas inovações aí que você trouxe para a gente aqui. A troca de conhecimentos também, nessa atualização importantíssima aí que ajuda nessa tomada de decisões do produtor, não é? Também oportunidades de pesquisas, não é mesmo? Sim, oportunidades de pesquisa e hoje nós estamos fechando esse segundo dia com uma reunião técnica muito importante, que é a reunião técnica para levantamento de oportunidades de P&D para atender as tendências emergentes da agricultura, dentre elas questões de sustentabilidade, verticalização. Então, esse evento, ele está reunindo vários stakeholders da cadeia produtiva do pescado. Então, a partir desse evento, nós pretendemos sair com diagnóstico e oportunidades, né? De novas pesquisas, novas parcerias para fortalecer a agricultura, para desenvolver a agricultura nacional. Então, são vários profissionais, né? Reunidos. E hoje, assim, vai ser um marco muito grande na Aquishow para nós, né? A partir do momento que nós teremos essas oportunidades, né? De pesquisa para poder fortalecer a cadeia produtiva do pescado no Brasil. E os desafios tecnológicos também, né, Elisângela? Da indústria, a quícola, elas estão aí, não é? São desafios enfrentados aí pelos nossos piscicultores, não é mesmo? Sim, vários desafios tecnológicos. Então, cadeia produtiva da piscicultura nativa, tilapicultura, carne-cicultura. Então, todas as cadeias, algumas mais tecnificadas, a exemplo da tilápia, né, mas a piscicultura nativa ainda é um grande desafio, né, para a produção aqui no país. E desenvolver tecnologias, soluções tecnológicas que fortaleçam, que desenvolvem essas cadeias, hoje é um grande desafio na agricultura nacional. Elisângela Carneiro, administradora e analista da área, né, de transferência de tecnologia da Embrapa Pesca e Agricultura, muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente. e até uma próxima oportunidade. Nós aqui agradecemos a oportunidade e ficamos aí à disposição. Muito obrigada também. Boa tarde, querida, até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau.